O arroz é um dos alimentos mais comuns na mesa do brasileiro, mas você sabia que o Rio Grande do Sul contribui bastante para manter esse hábito? É que os gaúchos são responsáveis por 70% da produção nacional. A área passa de 1 milhão de hectares, especialmente aqui na metade sul do estado. O governador Eduardo Leite abriu oficialmente a colheita do arroz nesta sexta-feira em Capão do Leão. Apesar de ser o principal produtor e exportador do país, o estado enfrenta dificuldades. Os arrozeiros reclamam do alto custo de produção e dos impostos. Seja através do ICMS, seja através de problemas de logística ou mesmo a questão de tarifas de energia, porque a nossa produção é 100% irrigada, ou seja, ela precisa de energia elétrica para fazer a irrigação das lavouras. O governador disse que o principal pedido da categoria, a redução do ICMS, já está sendo analisado pelo governo. A demanda do setor é redução de 12% para 7%. Então, dentro desta janela, desta oportunidade, é que a gente vê se é possível em primeiro lugar e o que será possível em segundo plano. Então, como eu disse, isso merece o melhor estudo técnico. A FederaRoz, como representante dos produtores, tem os seus estudos, nós respeitamos, mas precisamos, evidentemente, promover por parte do governo toda a análise de reflexos que isso produz na cadeia. A safra deste ano deve render cerca de 7 milhões de toneladas, uma redução de 10% em relação a 2018. Apesar disso, a atividade ainda envolve 8 mil produtores gaúchos e gera 37 mil postos de trabalho diretos, segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz.